Quando você me diz, meu bem, aqui não falta amor Digo mesmo, claro, muito bem, eu sei que já passou E ainda fico do seu lado, calado Tudo que sentia por você, há tempos se quebrou Você me olha e não quer entender que não há nada mais E ainda fico do seu lado, calado Porque o que sente por mim, não sinto mais por si Tudo que sentia por você, há tempos se quebrou Você me olha e não quer entender que não há nada mais E ainda fico do seu lado, calado Porque o que sente por mim, não sinto mais Foi me fazer uma visita Mas eu não tava mais lá Que hoje tô muito melhor Cada um no seu lugar Seu lugar em cada um E aí 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 Mente por mim, não sinto mais